Como tirar o máximo de filhote em apenas uma temporada? Como você reduzir o ciclo da postura da sua fêmea sem prejudicar a saúde da sua ave? Pessoal, desta forma de 30 dias é liberado o Ibama entende que dá tempo da sua fêmea criar a postura e está reproduzindo. Então você reproduzindo a cada 30 dias, o Ibama reconhece e ele manda o anel para você normal. Isso aí é liberado, não tem nada falando disso, só que eu deixo ali a dica. Para poder você estar fazendo desta forma, você tem que fazer da forma correta para não prejudicar e não judiar também da sua ave. Então, segue aí as dicas, assiste o vídeo até o final de como você reproduzir o máximo de filhotes aí no seu criatório. Isso aqui pessoal é um ciclo, ciclo e postura da fêmea. Então isso aqui seria pessoal, na natureza, como que funciona na natureza. Então, vocês podem ver, na natureza, quando os coleiros começam a se acasalar, eles tem os namoros deles, né? Que eles se conhecem, um canta com o outro, eles vão fazendo aquele namoro deles, né? Então em média de 3 dias, tá? Então baseio em 3 dias para nós entender. Aí eles levam mais 3 dias confeccionando ninhos. Assim que eles começam a confeccionar os ninhos, é onde que o coleiro começa a acasalar, a cantar bastante, começa a galar a fêmea. Após ele galar essa fêmea, a fêmea ela leva até 4 dias para poder ela botar o primeiro ovo, tá? Então assim que ela bota o primeiro ovo, ela vai botar o segundo ovo só no segundo dia. Então já é mais de um dia que perde para ela botar outro ovo, né? Após ela botar o segundo ovo, de repente pode ser até uma fêmea de 3 ovos, mas vamos basear em cima de uma fêmea de 2 ovos, ela leva 13 dias chocando. Então a sua fêmea, ela tem 13 dias chocando, que seria a fêmea da natureza ou então no seu criatório, tá? Então depois de 13 dias, a fêmea ela demora 35 dias tratando o filhote junto com ela, para poder o filhote ficar independente e ele começar a comer sozinho, ele começar a se alimentar. Então o ciclo da postura da fêmea na natureza, ela envolve em média 60 dias, que é até ela, desde o namoro até o filhote começar a comer sozinho. Então vocês podem ver que é baseado em 60 dias, tá? Aí pessoal, na natureza, o tempo da criação, separei aqui outro papelzinho para nós estarmos entendendo. Na natureza, o tempo da criação, ela dura em média 5 meses. Eu coloquei aqui máximo 6 meses, mas isso aí depende muito do clima e do estado. Então é raro aonde que vai dar 6 meses. Isso aí vai depender um ano ou outro aí que vai acontecer, que vai chegar a 6 meses. Aqui no estado de São Paulo, pessoal, começa a reprodução, principalmente aqui por volta onde eu moro, que eu fui nascido e criado aqui no estado de São Paulo, é de novembro a abril. Então você coloca aí, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, das 6 meses. Mas é raro quando o coleiro começa a criar em novembro. Então você pode pôr aqui dezembro a abril, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, que se torna 5 meses, que é a época da reprodução aqui no meu estado. Acontece uma vez ou outra de chegar até começar a criar em novembro, mas é raro. Depende muito do clima, do tempo, da chuva, da sementeira, né? Porque no mato, a fêmea vai entender que ela está pronta para criar quando está quente, porque coleiro não gosta de local frio, então ela gosta de local quente. E onde tiver bastante sementeira, é a época que ela vai estar acasalando, vai estar procriando, vai estar criando aí e tirando seus filhotes. Então, vamos basear em cima da natureza, tá? Vamos falar que tudo ocorra bem, clima, tudo certinho. E ela leva 6 meses, ela tem 6 meses para criar. Então, 6 meses, cada mês, vamos falar, tendo 30 dias, dá 180 dias, certo? Então, voltando aqui, se o ciclo da fêmea, da natureza, na natureza ela demora 60 dias, cada ciclo, para ela começar o namoro, confeccionar o ninho, porque tem muitas fêmeas, pessoal, ela não faz o ninho, ela não bota o ovo no mesmo ninho. A maioria das fêmeas na natureza, ela faz outro ninho. É rara a fêmea que bota no mesmo ninho, então é raro. Então, vai ter esse ciclo tudo de novo. Então, como tudo esse ciclo aqui demora 60 dias, tá? Então, 180 dias, que seria 6 meses que tem para poder ela criar na natureza, você divide por 60, então o máximo que ela vai conseguir tirar, seria 3 ninhadas de filhotes. Então, o máximo que a fêmea, na natureza, consegue tirar, se tudo correr bem, de começar logo o clima, logo cedo, com chuva, quente, e demorar a esfriar, é o máximo 3 ninhadas. Então, 3 ninhadas é o máximo que na natureza a fêmea vai conseguir criar. Agora, pessoal, o ciclo da postura da fêmea em criatório, que seria em criatório, em cativeiro, em residência, onde o pessoal for estar criando, já muda. Tem como você acelerar um pouco, né? Esse ciclo aí da postura da fêmea. Você consegue acelerar desta forma que eu vou mostrar para vocês. E dessa forma você consegue tirar mais filhotes, e você consegue aproveitar mais o seu ano de reprodução. Mas lembrando, né? Sem judiar da fêmea. Eu aconselho, pessoal, você tirar 4 chocadas. Passou disso aí também, já judia um pouco da fêmea. Se na natureza é 3, você tirando 4, eu acredito que já está bom demais. Então vamos lá, ó. Ciclo da postura da fêmea em criatório. Vamos falar assim, no criatório eles já têm o namoro, né? Porque os coleiros que cantam em gaiola, por eles serem bem alimentados, não faltar alimento, eles cantam quase o ano todo. Eles param o máximo aí 3 meses. Na natureza eles chegam a ficar até 6 meses sem cantar, 7 meses sem cantar, tá? Então, ó, confeccionar o ninho, eles não vão precisar, porque já tem os ninhos prontos. O máximo vai ser carregar uma raizinha para o ninho ali, para poder ela se preparar. Então vamos dizer que o coleiro gala ela. É a mesma coisa que nem na natureza. Depois que o coleiro gala, vai 4 dias, para ela botar o primeiro ovo. Então aqui já dá mais um dia. Se ela botar o segundo ovo, mais um dia. Vamos basear também sempre numa fêmea, numa fêmea que bota dois ovos apenas, tá? Então, ó, o choco, mesma coisa, né? Que nem na natureza, 13 dias. E aqui está o segredo, ó. Aqui está o segredo, tá? Então, ó, o que você pode fazer? Como a fêmea, ela trata do filhote 35 dias, ela trata 35 dias para o filhote começar a comer sozinho, o que você pode fazer? Assim que nasce o filhote, que você pede o anel para o Ibama, o anel ou ele vem pelo correio, ou eles vêm anilhar para você na sua casa, você tem até o oitavo dia para você colocar o anel no pé do filhote. Então você pode fazer o quê? Deixar a fêmea tratar com 7 dias, e assim que você pegar nesse sétimo dia, para poder você colocar o anel do filhote, você pode terminar de tratar dele no bico, certo? Então somando tudo isso, vai dar 30 dias. Aí, você tirando o filhote para tratar no bico, você vai estar acelerando esse ciclo, que aqui dá 30 dias, e o ciclo da fêmea cuidar e tratar até os 35 dias, dá 60 dias. Então você está reduzindo pela metade. Só tem um porém, né? Aí você vai ter que tratar do seu filhote no bico, já vai ter o trabalho. De repente, você pode ter até uma fêmea na sua casa que ela trata de filhote. Como eu tenho aqui em casa bastante fêmeas, o que eu faço? Eu cato as que não estão reproduzindo, porque tem fêmea aqui que você cata um ninzinho, você coloca na gaiola de uma, coloca na gaiola de outra, coloca na gaiola de outra. As fêmeas esperam, tem uma que trata. Entendeu? Então, você pode estar verificando isso aí também. Porque o filhote com 7 dias, a fêmea não precisa mais deitar em cima, entendeu? Ele já não passa frio mais. Ele não morre mais de frio. Mas se você tiver também tempo para você tratar no bico, com certeza, você vai estar reduzindo, né? Para 30 dias, tá? Mas, pessoal, o que eu falo para vocês é o quê? Como você reduziu para 30 dias? E a gente comentou aqui que você pode ter um tempo de criação de 5 meses a 6 meses. Aí a pessoa vai falar assim, opa, mas dessa forma eu consigo tirar 5, estourando 6 ninhadas. Mas aí também, pessoal, não adianta você querer judiar da sua fêmea e acontecer da sua fêmea ficar fraca. Ela, como fala, ela virar ovo e incluar ovo ali e ela morrer com ovo entalado. Então, eu aconselho você criar uma postura a mais só. Não precisa você querer tirar 5, 6, você matar a sua fêmea, judiar da sua fêmea. Então, a fêmea, como ela está em criatório, não falta alimento. Ela tem bastante alimento, ela tem bastante comida, sabe? Você não deixa faltar ali colonhão, braquiária, você passa um ovo na peneira. Então, ela está bem alimentada. Você consegue tirar dessa forma, com folga, 4 ninhadas de filhote. Com folga, sem judiar da fêmea. Tá, pessoal? 4 ninhadas, eu acredito que é o suficiente para você aí tirar na reprodução sem judiar da sua fêmea. Aí uns vai falar assim, Devonir, mas por que seria bom fazer isso? Acontece o que, pessoal? O clima nosso está totalmente mudado. Às vezes, você tem uma fêmea muito top e ela vai aprontar quase no final da temporada, que nem aconteceu com uma fêmea minha aqui. A fêmea demorou muito a aprontar. Então, se eu não tivesse dado, acelerado esse ciclo dela, se eu tivesse deixado os filhotes com ela para ela tratar e esperar comer sozinho, eu ia tirar o máximo duas chocadas dela. E desta forma aqui, eu estou indo para a quarta ninhada dela. Inclusive, o coleiro flash galou ela e eu tirei os filhotinhos dela, coloquei para outra fêmea tratar e agora eu estou galando de novo com o coleiro flash e vou conseguir tirar outra choca dela. Então, vou mostrar para vocês aqui o filhotinho do coleiro flash que eu coloquei para outra fêmea tratar, que a fêmea está tratando e o coleiro que já está galando ela, que eu acelerei o processo desta forma sem judiar da minha fêmea. Então, vou mostrar aqui para vocês. Rapidinho, vou pegar. Desta forma, pessoal, você não judia da sua fêmea e você consegue estar produzindo, reproduzindo sem judiar da fêmea. Então, esses dois aqui, olha que coisinha linda. Esses dois filhotinhos aqui, olha lá, esses dois filhotinhos, pessoal, olha o tanto que a fêmea tratou. Dá uma olhada para vocês verem e não é mãe deles. Esses dois filhotinhos aqui, olha, é filhote do coleiro flash. O papo está estufado. Que coisinha mais linda, né? Vamos ver se deu o biquinho. Vocês que o pessoal tem uma visão biônica, será que vai puxar para o bico azul? Porque o flash, o bico deles é azul. Olha o papo, o jeito que está, galera, e não é a mãe dele. Está tratando. Olha que bonitinha. Fez cocô na minha mão. Anel folhado a ouro e o anel do criatório. O anel do Ibama, né? E o anel folhado a ouro do criatório. Fez cocô na minha mão. O problema é esse, né? Você tirou do ninho desse tamanho, aí ele fica bravo, já não quer parar no ninho mais. Esse é perigoso já nem ficar no ninho mais. Pulou, galera, pulou. Deixa eu pegar ele aqui. Aí. Deixa eu colocar para a mãe. Agora eu vou ver se eu consigo focar o coleiro flash, a galã, na mãe desses dois filhotinhos de novo. Porque se eu fosse esperar 35 dias para poder o coleiro flash estar galando a fêmea lá, pode ter certeza que ia terminar a temporada e eu não ia conseguir tirar outro casal dessa fêmea que é a fêmea reprodutora, uma das melhores que eu tenho. Então eu vou pôr ele ali para dar uma galada para vocês verem, para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Deixa eu tirar a cadeira aqui. É tudo ao vivo, pessoal. Se o filhotinho pular aqui e sair voando aí, eu pego ele. Não, eu pego ele. Então, os filhotinhos pular e caíram do alto. Olha lá, já pulou. Mas já, já eu pego ele. Deixa eu focar lá na coleira, na fêmea. Onde vocês estão vendo aquele espaço ali? Olha o canto do coleiro profeta, gente. Meu Deus do céu. Saiu, hein? Pegou, hein? Então deixa eu pôr aqui para ver se nós foca bem. Isso. E deixa eu pegar o coleiro aqui, galera, para pôr ele para galar. Então, trazer o coleiro flash aqui. Ele está aqui dando os cantinhos. Isso aqui é o coleiro flash. Olha lá. Vou mostrar aqui para vocês. Opa, para cá. Está vendo, galera? É um coleiro, pessoal, de bico azul. Bico de chumbo. Bico azul. O coleiro aqui é muito bonito, galera. Muito lindo. Ele é preto. Ele é mais escuro que os outros, sabe? Ele é bem escuro. Então vou pôr ele ali para dar uma galadinha. Pode ficar um vídeo meio comprido. Amanhã, pessoal, é dia dela botar. Pode acontecer dela não deixar ele galar, mas vamos tentar. Porque amanhã ela já bota. Ele já está no terceiro dia galando ela. Eu costumo pôr na outra gaiola se ela está baixa, né? Mas vamos tentar. Se não galar, valeu o vídeo. Está atrapalhando tudo aqui. Vamos na outra gaiola, né? Vai lá, pessoal. Vamos ver se ela vai deixar. Alô, galera. Que coisa linda, hein? Que coisa linda, né? Está bom, Flecha? Está. Vocês viram? Então, pessoal, para vocês entenderem, se eu não tivesse feito desta forma... Deixa eu voltar o zoom aqui. Deixa eu voltar o zoom aqui. Se eu não tivesse feito desta forma, eu ia ter tirado o máximo duas chocas desta fêmea. Agora eu fazendo o ciclo. Olha, o Profeta está gostando de dar umas palinhas ali. Eu fazendo o ciclo, que nem eu comentei para vocês. Desta forma aqui, eu consegui tirar a quarta chocada da fêmea. Porque agora o colher feste está galando. Ela vai botar amanhã o primeiro ovo. E essa fêmea é uma fêmea top. Pode ter certeza que ela vai chocar. E agora eu deixo ela terminar de tratar. Porque ela já está na quarta postura, tá? no quarto casalzinho de filhote. Então, quatro ninhadas de filhote com folga sem judiar da fêmea. Pessoal, isso aí é mais que nem eu comentei para vocês. Às vezes a sua fêmea ela demora a aprontar ou às vezes ela já apronta logo no começo. Mas nunca tire mais de quatro ninhadas de quatro filhotes de quatro ninhadas. Não importa se vai dar de dois de um ou de três mas de quatro posturas. Nunca tira mais de quatro posturas se não judia demais da sua fêmea. Então, pessoal, quem gostou desse vídeo chega de voadora lá no like. Quem não é inscrito ainda no canal se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí nas outras redes sociais. Aquele forte abraço a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.